E a nossa repórter, quem foi? O Jean, o Jean Rios, nosso repórter aqui em São Paulo, ele conseguiu falar com o Luciano Huck, que esteve no Expo Favela, né, e conversou com a gente. Vamos lá, vamos ver agora. Oi, Sonia Abrão, tudo bem com você? Com quem tá assistindo o nosso programa, a tarde é sua. É o seguinte, loucura, loucura, porque Luciano Huck desembarcou em São Paulo pra participar da segunda edição da Expo Favela. Luciano Huck, que é conhecido por contar muitas histórias, ser ponte do social, participa desse evento, a nossa equipe conversou com ele pra saber um pouco mais desse projeto e também da dança dos Somosos que tá chegando aí. Vamos conferir esse bate-papo? Luciano Huck, aqui pro programa da Sonia Abrão é o seguinte, você falou... Sonia Abrão, eu te adoro, tá, Sonia? Então só parei aqui porque te admiro muito, você sabe disso, te assisto, te acompanho e gosto muito quando você fala bem, quando você critica eu também ouço, pra te mandar um beijo carinhoso, desejar muita saúde e parabéns aí pela história toda. Que eu sei que tá corrido, você falou do ponto de partida, do CEP da Loteria, você que é esse interlocutor, ponte sempre de histórias há tantos anos, o que você aprendeu hoje com tantos ensinamentos? Ah, eu gosto muito de Bexpo Favela, eu acho importante as comunidades, a periferia, tá ocupando esses espaços fora da onde a história, a Loteria do CEP geograficamente limitou. Então acho bacana você falar de empreendedorismo nas comunidades, nas favelas, entender como é que o terceiro setor e como é que o Estado podem ser indutores pra que as pessoas tenham oportunidade de empreender independente do lugar onde você tenha nascido. E é lindo você ver isso aqui, você vê um lugar de negócios de São Paulo tão importante como esse lugar que a gente tá aqui hoje, ocupado por empreendedores, inteligências, iniciativas vindo de favelas do Brasil inteiro. E você levou isso pra televisão e trouxe isso pra tua vida também. Então nos dois programas, né? Isso é bacana. E trouxe isso pra tua vida também. Histórias, né? Eu gosto de conectar as pessoas. Eu acho muito bacana você poder botar num palco a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, discutindo empreendedorismo com o Amílio Fraga, ex-presidente do Banco Central, com o Preto Zezé, presidente da Cufa. Então eu gosto dessas pontes. Eu acho que quando você mistura esses conhecimentos é que saem as soluções. E acho que dialogando que a gente busca a solução das coisas. Eu vou falar em palco, dança dos famosos. Não podemos deixar. Cara, eu me tiro pra... Eu vou falar coisa pra você. Você escolhe todos? Você participa das coisas? Eu participo de tudo. É isso que eu queria. Eu participo de tudo, porque a fase de grupos, que eu tinha uma ideia de... É de Henrique Matias, que é diretor do quadro, tinha dúvida como é que seria a dinâmica do grupo. E tá muito bacana. Tá lindo mesmo. Não sei. Isso depende dela. Muito legal, né? Dança dos Famosos estreou muito bem. Já deu muita coisa que falar. E foi só o primeiro dia, né? Vamos ver aí os outros domingos que tem pela frente. Vai ser show com toda certeza.